Oi, gente! Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo para você mais um episódio, episódio 67 da temporada 3 de Erkai. Você que está acompanhando comigo desde o início aqui, vamos curtir todos os episódios. A Erkai tem três temporadas, né? A primeira com 44 episódios, a segunda com 100 episódios, a terceira com 112. Essa terceira só vai chegar aqui no Brasil, nas streaming, em 2025. Enquanto isso, você fica aqui comigo todos os dias assistindo, curtindo aqui um episódio resumido, mas que traz os principais pontos para você não ficar sem assistir a sua novela favorita. Está demais, hein? Gente, esse episódio 67 está incrível, hein, gente? Mistério sendo jogado ali para o público, hein? Na cara de todo mundo, tá? É, vocês vão adorar esse episódio 67. Foi incrível. Então, eu vou colocar para vocês. Mas antes, se inscreva se você não é inscrito ainda. Verifique se sua inscrição está ativa aí, tá bom? Deixe seu like e me diga o que você está achando dessa temporada 3. Vamos até o fim, tá? Vamos colocando para vocês aqui todos os episódios, até chegar o último, o 856 ou o 112 da temporada 3. Valeu? Então, bora para o nosso vídeo de hoje. Rodem o episódio 67 para a galera. Arme e a bala não combinam? Então havia outra pessoa. Papai? Para onde? Quem foi que mandou? Não diga. O senhor não tem nada a dizer? Eu tenho. Eu vi o meu irmão naquele dia, então segui. Aquele homem ia atirar no meu irmão. Não continue me investigando. Nós passamos por tantas coisas. Ninguém viu a minha dor. Eu não consegui ser um bom pai para vocês. Eu não pude ser nada para ninguém nesta casa. Vou continuar pensando no meu irmão. Papai. Muito bem. Por que matou aquele motorista em caminhão? Eu não sei nada sobre isso. Tudo bem. Ele me devia dinheiro. Acho que você ainda não entendeu. Não, senhor. O que está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Foi a senhora Fussu. Foi ela que me deu a ordem. Obrigada. Volte um dia, Zizi. Se não vier aqui, eu vou até você. Você terá que aguardar, Fussu. Depois entregarei a sua filha. Vou esperar um pouco mais. Até breve. A atitude dela é muito suspeita. Descobri quem matou o senhor Arun. E quem foi? Alô, senhora Zizi. Vou contar tudo o que estou escondendo. Precisamos ter certeza de que impedimos a Fussu de cometer uma desgraça. Senhora Fussu! Eu vim facilitar as coisas. Eu não mato pessoas que vêm à minha porta. Resolveremos à noite. Como você está, Sian? Meu Deus, por que o senhor está me testando? Eu já descobri quem matou o Arun. Incrível o que um pai faz pelos filhos. Se mencionar o nome da minha filha, não vou ter piedade das... Você é filho do Nassu. Não vou entregar a Yaren na polícia. Não matou o Arun. Matou. Esqueceu isso na cena do crime. Tire essa arma do meu rosto. O meu filho, Sian, é seu irmão. O meu neto ia morrer por sua causa. Não vai entregar ninguém para Fussu. O jantar está pronto? Não, não, não. Quem virá jantar? Miran? Você vem jantar conosco? Você veio para me matar? Esses pensamentos que eu nunca consigo ouvir. Como me encontrou? Sempre quero ser o mais sincera possível com você. Eu não estou aqui para curar a sua dor. Não é uma cura que eu quero. Já chegamos? Sim, chegamos. Isso me deixa nervosa. Pelo menos posso abrir os meus olhos? Quase lá. Tirei a venda. Feliz aniversário. Zeynep. Primeiro bolo de aniversário. Olha que lindo. Muito obrigada, Firat. Faça um pedido. Feliz aniversário. Você já foi avisada. Tudo tem o seu preço. Hoje vai ser o seu dia de pagar. Sei, tá? Cuidado com o que sai dessa boca. Senhora Fussu. Traga a roupa que eu pedi. É essa senhora. Isso, coloque ali. Deseja mais alguma coisa, senhora? Corte o seu cabelo ou eu vou cortar. O seu inferno está chegando, Azizi. E eu? Mamãe, boa noite. Bonito. Oi, papai. Boa noite. Meu filho, sente-se. Obrigada por ter vindo. Minha filha. Obrigada. Nós estamos convidados. Boa noite. Boa noite. O que está acontecendo? Quem convidou essa mulher para a minha mesa? Fui eu que convidei. O carro está pronto? Eu sei que não quero a senhora Azizi aqui. Essa mulher vai sair desta casa. Precisamos conversar. Essa mulher precisa ir embora. Se você me ama um pouco, seja paciente. Se eu tiver mil almas, todas elas são suas. Miran, meu neto. Com licença. Eu sinto muito, mas o Miran tem razão. Aydar, não faça isso, meu filho. Miran, pare com isso, pelo amor de Deus. Mas a senhora não pode me enganar. Miran, pare com isso. Eu quero que vá embora agora daqui. Ah. Há coisas que você não sabe. Então me diga. Todas as vidas que ela tocou estão feridas. Por que não nos deixe em paz? Nos deixe viver. Quem é a senhora? Eu só quero o perdão de vocês. Boa noite a todos vocês, Sardoglu. Você não é bem-vinda aqui. Eu vim por sua causa, Miran. A cena se repete. Que agora é o momento de dizer a verdade. Não foi um acidente. O que a senhora está nos dizendo? Ainda não. Vamos ouvir. Eu nunca tive nada contra você. Os filhos sempre acabam pagando pelos pecados dos pais. A Azizê tirou a minha filha de mim. Não olhe para o seu pai assim. Ele pagou pelo pecado da mãe e do pai sem saber. Sua mulher infeliz, quem você é? A Azizê é a mãe do Aydar. Portanto, é a sua avó. A senhora faz ideia do que estamos dizendo? Não pode mudar fatos como esse. Pergunte ao seu pai. Isso é verdade, papai? Diga que Deus puniu você com esse destino. Isso é verdade, papai? Eu não sabia. Eu soube há pouco tempo. Papai, papai. Me perdoe. Não me toque. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A senhora não é ninguém para mim. O Miran e você me odiavam muito. Acha que pode ser perdoada? Não diga nada que possa se arrepender mais tarde, por favor. Vai ficar longe de mim e dos meus filhos, entendeu? Nem mesmo depois que eu morrer. Afaste-se de nós. Eu vou viver apenas pelo perdão de vocês. Aydar. Não faça isso. Tente me ouvir. O senhor é um segredo. Pai, não há perdão dessa vez. Vá atrás dele, por favor. Não o deixe sozinho. Como eu vou dizer a ele que eu já sabia disso? Que a senhora Zizé é a mãe do papai. É, esse episódio 67. Fussum. Fussum virou a delatora, né, gente? A delatora de Erkai, né? Ela disse lá naquela vez, ela já entrou delatando, né? Jogou na cara do Miran aquela vez, né? Você não é filho do Mehmet Aslanbey. Até aquela cara engraçada, né? Ela não adorou nada. Você é filho da Dilsá com o Aydar. Falou desse jeito, né? Você não é filho do Mehmet Aslanbey. Você é filho da Dilsá e do Aydar. Aquela égua, né? O Miran ficou louco. E agora ela volta de novo e joga a merda no ventilador, né? Tá todo mundo ali no jantar, na casa do Miran, brigando. Por que a Zizi tá no jantar? Eis que a Fussum chega e revela o que ninguém fala, né? Fica enrolando, ela chega e mais uma vez como delatora. A Fussum tá ganhando como a delatora de Erkai. A dedo duro. A X9 de Erkai. Ela chegou ali e falou pro Aydar. Você é filho da Azizi. E você, Miran? Você não tem jeito. O destino que isso que você herdaste, o sangue ruim da Azizi, ela falou pro Miran. E aí todo mundo ficou doido, né? Foi sensacional, né, gente? Também não tem ninguém melhor pra revelar segredo igual a Fussum, né? Ela tem aquele jeito debochado, né? Ela fala assim, debochadamente. Ela traz a toda tona os segredos que ninguém revela em Erkai. Então aí, gente, o Aydar ficou sabendo que é filho da Azizi, né? E aí, o maior segredo da novela foi revelado nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado, tá? Episódio muito bom, né? Tá curtinho porque realmente a gente tá pegando só o que é importante, tá, gente? Porque vai muita coisa passando agora. Não tem muitos acontecimentos. A gente tá pegando o que é importante pra não ficar muito grande também o episódio pra vocês. Aí você assiste, ó. Quem quiser assistir tem que esperar chegar aqui no Brasil nas streams pra gente poder conferir juntos, na íntegra, o episódio. Vai embora. Tire as mãos de mim. Nunca mais toque em mim. Você sabia, não é? Você sabia, não sabia? Você sabia. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui. Muito obrigado a todos vocês que sempre deixam uma palavra carinhosa aqui, um comentário legal. Eu fico muito feliz a todos vocês que vêm sempre aqui compartilhar suas ideias e suas experiências de Erkai comigo. Valeu, forte abraço, beijo carinhoso no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um episódio da temporada 3 de Erkai. Eu e você, você e eu, e a temporada 3 de Erkai. Tchau!